Essas mulheres fizeram parte da história da independência do Brasil. Com o passar do tempo, foram esquecidas. Mas a exposição traz de volta a história e a importância de cada uma delas. São oito personagens femininas que foram, de maneira mais forte ou menos forte, esquecidas. E que tiveram, elas estão aqui porque, além de esquecidas, elas tiveram uma atuação política direta na independência. Os visitantes vão poder conhecer a história da independência do Brasil de ângulos diferentes, numa estrutura montada dentro de um caminhão que vai percorrer várias cidades do país. A gente começa com as ideias que estão em circulação, então são as ideias que estão em cima do caminhão, as bandeiras, os conceitos, democracia, república, revolução, tudo que está agitando ali naquele momento, os eventos. E tem dois eventos principais que dão a partida para todo esse ciclo da independência, que é a Conjuração Mineira, tem uma bandeira grande na frente do caminhão, com o Tiradentes, saudando a liberdade, e a Revolução de 1817 que aconteceu em Pernambuco, que são os dois eventos que dão o start nesse itinerário. Aí aqui embaixo a gente vai ter os vira-viras, são os personagens, as mulheres que lutaram na independência, então a gente tem muitas guerras de independência, e as mulheres que tiveram alguma atuação nessas guerras. A exposição conta com uma biblioteca, com material disponível ao público sobre o assunto. Eu acho um processo muito inovador para todos que ainda não conhecem a história e que não pôde estar lá, porque nos livros você pode encontrar coisas que você não encontra na vida real, sabe? Essa é a minha opinião sobre isso. Na sala de cinema é possível assistir com a narração de Chico Buarque um vídeo sobre o sonho republicano, que conta como as ideias da Revolução Americana e Francesa desembarcaram no Brasil e ajudaram a formar o ciclo revolucionário da independência, que tem como base a República. Nessa sala de realidade virtual, as pessoas podem não só visualizar, como participar de cenas que marcaram a história da independência do Brasil. Essa cena, por exemplo, é do Conselho de Ministros. Eles estão reunidos no Rio de Janeiro para decidir como irão comunicar a Portugal que Dom Pedro não retornará ao país. Isso aconteceu dias antes da declaração de independência do Brasil. O Caminhão Museu é mais uma das iniciativas da Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Além da interação 3D que nós vamos oferecer, do cinema, dos vídeos, dos livros, nós temos uma parte muito especial, que é o lambe-lame das mulheres, porque, na verdade, a história oficial não guardou lugar para as mulheres. E elas tiveram parte nessa independência. Vocês veem aqui os bastidores de como a independência se processou. Vêm passagens da independência que foram apagadas nesses 200 anos. Como foi mostrado aqui a participação das mulheres. Por exemplo, se fala muito que temos um patriarca da independência, né, José Bonifácio. Nós tivemos uma matriarca da independência, que foi Dona Maria Leopoldina. Foi Dona Maria Leopoldina que aconselhou o Conselho de Ministros, que recebeu as cartas das Cortes de Lisboa, recomendando o retorno do príncipe, e aconselhou veementemente, e Dom Pedro, obediente como era, né, aconselhou veementemente Dom Pedro a romper os laços com Portugal. E assim o fez. Legenda Adriana Zanotto